Oi, 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 da oi pro trem piranha, fala com o Patrick Muniz, da oi pro F7, vença o DJ F7 DJ Patrick Muniz, o mestre do mandelão, só toca fumadão Ô piranha, malinha, bateu? Se bateu, fala quem te comeu, vai? Ô piranha, malinha, bateu? Se bateu, fala quem te comeu, quem te fudeu, quem te comeu? Eu dei meu quarto, meu banheiro, minha cozinha, eu dei minha sala Eu dei meu quarto, meu banheiro, minha cozinha, eu dei minha sala Tu me oves gemindo Me de gostoso, tu saca lá dentro Me bota chiquou, tu me oves gemido Tu bota o chiquoto, chiquoto, chiquoto Chiquoto, 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 chiquoto Chiquito, chiquoto, chiquoto, chiquoto Eu dei de pães Chiquito, chiquo Chiquito, chiquoto Jovem open O piranha malinha bateu, se bateu fala quem te comeu, quem te fudeu, quem te fudeu, quem te comeu Eu dei meu quarto, meu banheiro, minha cozinha, eu dei minha sala, eu dei meu quarto, meu banheiro, minha cozinha, eu dei minha sala Eu dei meu quarto, meu banheiro, minha cozinha, eu dei minha sala, eu dei meu quarto, meu banheiro, minha cozinha, eu dei minha sala Eu dei meu quarto, meu banheiro, minha cozinha, eu dei meu banheiro, minha cozinha, eu dei meu